Fala minha galera do The Best Bull Canyon, beleza meus amigos? Sejam todos bem vindos Hoje é dia 4 de abril de 2023, né? Então vamos lá, meu nome é Leandro Simões, sou proprietário aqui do The Best Bull Canyon, beleza? Galera, pedi um favor pra vocês Poxa, não custa nada Dá aquela moral aí, dá esse like aí pra ajudar o seu amigo Leandro, por que eu deveria dar like? Porque muitos youtubers pedem pra dar like Galera, o youtuber vai entender, a plataforma do youtuber vai entender Que esse vídeo, as pessoas estão gostando E vai direcionar esse vídeo Pra as pessoas que assim como eu, assim como você Gostamos, né? Da sinofelia, gostamos de De Pit Monster, beleza? Galera, eu tô olhando aqui, tem um monte de gente me mandando recado aqui Então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho Porque tem gente me chamando aqui Galera, quem aproveitou, aproveitou Quem não aproveitou, só tem mais uma chance Tá? Um abraço aí pro amigo Walter de Brasília Que comprou uma cadela aqui conosco agora É, da cruz do Chuck Com a Eda, tá bom? Então só tem uma disponível Tá bom? Lembrando que essas cadelas aí Possivelmente São portadoras do Gentry, tá? E eu estou fazendo um valor aí promocional De dois mil reais, só tem uma cadela Então, quem quiser, aproveite O Taxi Dog vai passar aqui Amanhã e na semana que vem Dependendo do lugar que vocês morem Já pode levar aí a cadela pra vocês Já me ajuda, que desocupa o espaço Nós temos novos projetos de andamento E eu tô precisando ganhar espaço Beleza? Galera, vem as pessoas e me perguntam aí Qual o seu telefone? Ah, poxa gente, tá sempre na descrição do vídeo Eu deixo lá o meu telefone Para contato Beleza? Pessoal, é... Vou mostrar pra vocês aqui novamente Poxa, vale muito a pena, galera O preço que eu tô pedindo nessas filhotes aqui Com quatro meses Com todas as vacinas já Com a qualidade dessas fêmeas aqui Poxa, é brincadeira No final do ano já pode ser aí Cruzada aí no padreador de vocês E ser feliz, beleza? Deixa eu mostrar aqui Galera, aqui tá disponível essa daqui, ó Ó, aí, ó Linda a cadela Tá disponível quatro meses Já tá com todas as vacinas Só falta dar raiva, tá, galera? Olha aí, ó Pronto aí pra ir pro seus novos lares E ser feliz Possivelmente portadora do Gentry Tá bom? Tá aí Olha aí, galera A cadela é bem bacana Muito bonita Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aproveitar Chanel e seu irmão Monkey Cara, o Monkey tá lindo Vem! Vem cá Vem, Monkey, vem! É o Monkey, vem! E a Chanel é brincadeira, né? Galera, eu tô com o filhote da Chanel Eu tenho uma fêmea Marrom É o Monkey Ó, vem! Vem, filho, vem! Monkey Vem, Chanel! O Chanel tá lá embaixo Eu tenho, então, uma marrom Que é a cara da Chanel E tem um todo preto, tá bom? É a cruza entre É... Chanel E é o patrão, tá? É o embrinde do Berzila Porque ele é neto do Berzila E ela é filha do Berzila Então quem quiser algo diferenciado Tá na mão, tá? É, infelizmente Três morreram, né? Um total de seis Infelizmente Nós perdemos É um casal de merda Só tem uma fêmeazinha Merda Mas tá vendida Pro meu amigo Daniel Tá? E eu tenho, então, essa marrom Que é a cara da Chanel E tenho também Um preto Que é muito bonito É o maior da ninhada Aí, galera Olha a Chanel aí Chanel é brincadeira Macho Pra ficar perto da Chanel Tem que ser um macho Bem... Olha pra vocês O Monk é grande Mas ele não é maior que a Chanel, não Pra vocês terem uma noção, hein? O Monk é grande Se ele for maior que a Chanel É pouca coisa Aí, galera A produção do Ebest Bullken Vai riscar pra quê? Vem! Vem! Olha aí Parece dois cavalos, ó Ó Vem, Chanel! Vem, Chanel! Aqui! Vem! Vem, Chanel! Vou pensar que eu vou prender ela Vem, Chanel! Vem! Bora! Ó Vem pra caixa, sem vergonha Vem aparecer na foto Na fotografia No vídeo Aí, galera O que eu falo? Vai arriscar Depois fica aí Poxa, Leandro O que eu faço Meus cachorros ficarem Do padrão do seu? Pô, galera Não tem jeito Eu compro aqui Ou corre risco Beleza? Pessoal, outra coisa Assim, pô Com toda a humildade do mundo Com todo o carinho do mundo Que eu vou falar pra vocês Galera Quem comprar cachorro aqui conosco Na medida do possível Nós vamos dar um suporte, né, galera? Dentro daquilo que eu sei Que a gente não é veterinário Vamos ter no futuro Dois veterinários Para nos auxiliar Mas por enquanto É só a vivência mesmo Aqui O certo mesmo É levar no veterinário Pra ver o que está acontecendo Dar um suporte Se for alguma coisa Mais corriqueira A gente tenta ajudar sim Tá bom? Mas galera Vamos ter bom senso, né? Eu vou ajudar As pessoas que compraram Animal aqui conosco, né? Comprou o filhote conosco Pô, isso é muito chato A pessoa vir Pô, Leandrão Eu comprei a do fulano de tal Você pode me dar uma dica Que o cachorro está assim Assim, assado Pô, não Eu não posso, galera Pô, então Não me crie esse constrangimento, não Por favor, né? Se você comprou lá com o João Pô, liga pro João João Comprou o cachorro contigo aqui Tá acontecendo isso, isso, isso Você pode me auxiliar Pô, se ele não Demonstrar a minha menor Boa vontade, galera Então Sinto muito Você comprou o cachorro No lugar errado Tá, então Por favor Poxa, eu não estou querendo ser Arrogante Pelo amor de Deus Nada disso Mas eu não sei o que está passando Com o cachorro, né? Eu não sei Enfim, galera Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Comprou com o João Poxa, o João vai dar um suporte Já pra vocês Comprou comigo Dentro do possível Eu e minha esposa Principalmente Que essa parte Medicamentosa é com ela A gente tenta ajudar Volto a falar Dentro do possível, tá, galera? E o certo mesmo É vet É veterinário Tá bom? Galera Eu só tenho agora Um trichoco Um trichoco Disponível Acabaram de fazer três meses Um absurdo de bonito Filhote do triper, galera Triper com tridax Eu tenho um trichoco E também tem Cor sólida Triper com pandora Um absurdo de bonito É o maior cachorro da ninhada Tá bom? Muito bonito Ah, galera Deixa eu lembrei Do triper com a... Triper com... Com tiras O maior da ninhada Voltou a ficar disponível O rapaz tem um probleminha Eu não posso esperar, galera Assim... É... Infelizmente As pessoas pensam É assim Poxa, o Leandro pode esperar Não, galera Eu não posso Aqui a ração não é de graça O... O tratador aqui Ele tá tendo muito trabalho também Juntamente com a minha esposa Porque nós estamos com muito filhote, né E eu não posso ficar segurando o cachorro aqui, galera Eu gostaria de contar Com a compreensão de vocês, tá bom? Então... Voltou a ficar disponível Deixa eu mostrar Olha que cachorro, galera Olha que tá disponível Filho do triper Olha Faz tempo que eu... Que eu vejo o cachorro bonito Mas igualzinho esse daqui Ele realmente É bem diferenciado Viu? Olha aí, galera Tá disponível Voltou a ficar disponível Filhote do triper Três meses Círculo vacinal completo Tá bom? Essa daqui é da Rifa Coisa mais linda Tá embarcando lá Pro meu amigo Wellington Parar de Minas Vai embarcar amanhã Tá bom? E eu também tenho Um trichoco Vamos ali Aquele ali Tá vendido Pra meu amigo Aroaldo Olha, tá sol Não tô vendo se eu tô gravando direito Tá? Aquela ali Da esquerda ali É... A ganache The Best Book End Vai ficar E sem vergonha Deitado ali, ó Tá disponível Vem cá, vem Vem, ó Ó Vem Aí, galera Disponível Aí Vou charlando Eu quero começar aí No... No game aí Quero entrar pra criação Quero algo diferenciado Tá aí, galera, ó Um trichoco De responsa Tá? Tá disponível Muito bonito E aquele outro ali É irmão dele, tá? Isso aqui é tudo irmão Ele não é trichoco Mas ele é portador do Gen Tri Porque ele é filho do Tripper também Tá? Lógico Isso aqui são todos É... Filhos do Tripper Tá bom? Olha só esse cachorro aqui Esse cachorro me pega fácil Olha aqui Essa aqui vai ficar Cara, essa linhada deu tão boa Que eu vou ficar com filhote E esse sem vergonha Que tá ali Ó Vem Esse aí, ó Ó Vou mostrar melhor pra vocês Esse aqui Ó Ó Tá disponível, tá? Vem É isso aí, galera O videozinho de hoje aí Deixa aquele like Se inscreve no nosso canal aí Pô Se você chegou Que tá chegando aqui agora Pô Vem fazer parte Da família DeBest Bookane Com certeza Hoje o DeBest Bookane É o canil de monstro Que mais tá produzindo aí Isso eu não tenho dúvida não Tá bom? Produzindo por qualidades Tá, galera? DeBest Bookane Não arrisca não Vem você também Um abraço Valeu, galera Fui!